Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, tô aqui de volta e hoje eu tô aqui na WS Acessórios, um dos nossos patrocinadores master do evento que acontece no dia 30 de novembro, o Pré-Réveillon, lá no quiosque do Borel, uma produção da Juan Produções. E hoje a gente vai conhecer um pouco aqui da loja WS Acessórios e apresentar uma novidade pra vocês. Se liga, vem comigo. No chão é pra quem põe, quando vem minha Ferrari elas viram pra entrar. Calma menina, não precisa brigar, aqui tem espaço pra todas jogar dinheiro pra cima. Faz o L. Eu só parto na tarde e cem, porque não tem de duzentos. Eu não gasto, eu invisto, sou o top do momento. Nós estamos aqui na WS Acessórios com o Arley, ele que é um dos apresentadores do nosso evento. E a novidade é a seguinte, vai rolar um sorteio, hein? A gente vai sortear pra vocês essa blindagem de celular, mais um ingresso pro nosso evento Pré-Réveillon. Pra participar, você tem que curtir esse vídeo e marcar dois amigos. Quanto mais você marcar, mais chances você tem de ganhar uma blindagem de celular e um ingresso pro Pré-Réveillon. O sorteio é no dia 23, próximo sábado. Então, participe, beleza?